E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza? Vídeo novo, fio! Dica nova, fio! Então, voltei aqui pra passar pra vocês aquela diquinha de sempre top rapidinho pra você aprender de uma vez por todas quando usar o verbo rob e o verbo still, tá? Por quê, professor? Porque o rob e still significam roubar. Olha que top! O verbo rob, você vai usar pra quando você usar a palavra roubar, pessoas ou lugares. Eu fui roubado, o banco foi roubado, a loja foi roubada, o supermercado foi roubado. I was robbed, the bank was robbed, the supermarket was robbed, that shop was robbed. O still, você vai usar pra quando aquilo, alguma coisa foi roubada. Olha que legal! My wallet was stolen. Minha carteira foi roubada. Somebody stole my watch. Alguém roubou o meu relógio. My car was stolen. Meu carro foi roubado. Se alguém usa o stole pra coisas, fica muito esquisito pra lugares. Se alguém fala, the bank was stolen, na minha cabeça vai achar que o banco, alguém pegou o banco, o prédio inteiro do banco, roubou e levou ele pra outro lugar. Por quê? Porque essa é a ideia. O still, você usa pra roubar coisas. O rob, não é que você usa, né? É que usa-se pra indicar que alguma coisa está sendo roubada. Já o rob é quando roubam pessoas ou lugares. Beleza? Bom, espero que tenha aprendido, espero que tenha curtido. Aqueles que minha de sempre estão, aquela curtida, aquela compartilhada. Marca um amigo, deixa um exemplo aqui nos comentários com o still, com o rob. Que semana que vem eu volto com mais uma dica, com mais uma diferença top pra você. Beleza, garotinho? Fui! Fuuuuck!